Como fez algumas variáveis, estou operando com relações e vendo se essas relações são ou não significativas. Aqui estão os projetos. Reparem, nessas relações, se vocês virem a ver com as notas anteriores, que é que os projetos que têm a ver o segmento, que são principalmente no país, são países a cair ao mar. O que é que os projetos que têm a ver com as notas anteriores, que têm a ver com as notas anteriores. O que é que os projetos que têm a ver com as notas anteriores, que têm a ver com as notas anteriores. Verem que não existem projetos que as regiões, a lógica comunitária é que as regiões são apoiadas em função do seu nível de desenvolvimento. No caso de São Paulo, a região de Lisboa e o Boa-Algarve, que não sou esta, porque esta é uma regiões, porque esta estreia, que não é regional, como esta maneira, neste concurso, a aumentar, ou seja, traduziram a sua diferença de avaliação à média comunitária e à infecção. O que é que os projetos que têm a ver com as notas anteriores, que são as regiões que têm a ver com as notas anteriores, que são as regiões que já não precisam, e que são as regiões que têm a ver com as notas anteriores, que são as regiões que têm a ver com as notas anteriores. A perda de emprego, neste caso, tem significado muito a qualificação do que se diz. A perda de emprego é um emprego diferente, muito mais qualificado, do que todos estes dados com o potencial humano, ou com o apoio do potencial humano, portanto há essa ideia, há esse direito à apresentar. A ideia do índice de descentralização, tal, do lado do pessoal, do lado do investimento, e que é um aspecto que neste momento, eu diria que é porque eu falo, principalmente, sem a ver com os apoios que, do ponto de vista do convércio, portanto, do investimento, são realizados, simplesmente, no número de grandes industriais. É um aspecto que quer dizer que há aí uma certa tal especialização que falava há pouco do espiritório. Mas também, de um lugar muito curto, nós queremos começar a tirar a dar a oportunidade da comunidade. Se essa funciona no futuro, geralmente, não é necessária alguma mudança, como são os ministros do produto, porque é que não há uma necessidade. Depois, a opinião é interessante que é a primeira pontificação, o reforço dos ramos que são importantes, e o torcimento de novas dinâmicas, novas dinâmicas petrociais e novas dinâmicas petrociais. Isso aparece muito, então, ramos tradicionais, mas também aparecem ramos, 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 ramos. E que parem, para verem, só um exemplo, para verem, o Álvaro é uma região norte tradicionalmente muito especializada, com especialização textil-funcações, terminou, e significa que hipoterminou, nesse contexto, ou nesse âmbito, mas apareceram novas áreas em que entendem os seus instrumentos. Então, significa que a área se tornou muito pouco, é assim, que é um desenvolvimento. Dentro das áreas que já existiam, especializações, que já existia aqui, sabe o que é conhecimento, e esse conhecimento foi direcionado, foi pontificado para novas áreas que são que têm um valor acrescentado muito menor. Isto acontece, isto acontece, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, a região norte da região de Clima, o sul da área do Porto, naquela área de território que possam vir, isto também acontece, parem, em ramos tradicionais, outras áreas, mas também, algumas, tem devido a ser, a servir, a ter uma virante de diplomatia, um grande expandimento muito publicado. A empresa das e señora que são, como o Eduardo diz, pequenas e médias e grandes. E, portanto, com esta informação, um exercício muito simples, que é o que eu chamei o Índice do Logo de Inovação Educacional e do Logo de Inovação. São profissionais de especialização, que têm muito direito, também, as empresas, e, portanto, têm uma coordenação que eu tenho que estar esperando essa necessidade. Mas, reparei, retalha um pouco o mapa dos mapas anteriores, mas aparece aqui uma nova dinâmica. Por exemplo, esta especialização, aquele valor muito elevado de especialização no mapa, que é muito a ver com um instrumento muito confortável e com um valor muito elevado. Por exemplo, no caso, vocês conhecem bem, a Embraer, aqui na ULITES Central, tem um valor muito importante que participou neste desenvolvimento deste avião, que está para ser o VETA, que é uma memória localha, que é uma parte relacionada com a cauda e uma parte da estrutura, que foi desenvolvida com a engenharia portuguesa. Portanto, a arquitetura fica como um vitor, que não é a ULITES, a ULITES 100, a ULITES 28, uma, que, também, totalmente, não tem sobre isso, não tem sobre isso, não tem sobre isso. E, portanto, o deputado da carreira baixa, tem a ver com um investimento muito forte na questão do papel e da pasta, e também, em uma boa publicação, em termos das... E, portanto, eu diria que, no tempo de conclusão, há aqui dinâmicas, novas dinâmicas interessantes da publicidade, dos apoios de política, ou dos montados da política política. Para concluir, eu diria que, nesta análise que tem respeito, não só com isto, mas o deputado tem feito, eu diria que, quando nós recebemos uma política de envolvimento, ou, num sentido mais amplo, a ciência de organização, naturalmente, e, portanto, há aqui, na parte, as técnicas de organização centrais, onde eles têm a ver com a questão da organização das capacidades financeiras. Portanto, têm a ver com as pessoas que existem, ou, recursos que possam ser criados, nos movimentos de território. E, portanto, há um problema, obviamente, que me parece muito interessante, que é, neste momento, o quadro institucional. Portanto, há, não, e se temos feito, é muito bem, que sempre aparece, em termos desta situação que foi, em termos, em termos, em termos, em termos, em termos, em termos, em termos. o juro da, ah, da, da visão de futuro e a visão de futuro partilhada. Para mim é central, não tenho tempo, mas, presente sentido, que, uma vez, na filândia, eu tirei lá, ah, 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 est, ah, à min wascas, ah, 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 as mil as uma discussão deste tipo, e, um adequately responsible que, ah ah, ah ah ah, e que a pensada institucional , ah ah, ah ah, ah 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 ah, ah 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 . Há aqui, digamos, esta questão da avaliação, que é um outro aspecto que é fundamental nesta lógica, que é, em um plano de respeito, eu vou, como Portugal, entrar-se nessa lógica, a avaliação é um aspecto fundamental neste aspecto. Nós temos que fazer uma avaliação antes, e os cortes comunitários, a preparação, então, de uma avaliação do passado, em primeiro lugar, é feito uma avaliação em tudo que vai ser o futuro, que é um aspecto muito importante, e depois é um outro aspecto que há a avaliação, a neutralização num discurso, e acertar, portanto, em todos os cortes comunitários que têm evolucido, de uma vez até mudam o nome, até mudam o próprio nome, que é para produzir essa própria mudança. Acertar essas, a evolução que não está a acontecer, segundo o que é que a dignidade existe, para começar a produzir, e depois, no final, que é aquilo que nós fazemos também sempre, no final deste estudo, nós avaliamos para começar o novo ciclo. Antes das dois minutos, três, quatro anos antes, a melhoria começa com o exercício, de um salão antes de dois minutos, e também que seja a comunicação, que seja o alcance mundial, nós temos três anos, o que estamos fazendo o nosso deporte, o máximo, no caso, da aula, no caso da Lei da Associação. Obrigado.